Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá então rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje estarei mostrando pra vocês as melhores configurações pra andar de lado aqui no Fortnite. Como andar de lado, também vou mostrar pra vocês como baixar os programinhas, quais são os melhores aqui que os ProPlayers usam. E também, como eu falei pra vocês, as melhores configurações pra você ter o máximo de desempenho aqui utilizando esse modo de andar de lado no Fortnite. Pra você que até hoje não sabe do que se trata muito bem essa ideia de andar de lado no Fortnite, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira simples. Cara, basicamente a gente vai estar simulando a movimentação do player de controle no teclado e mouse, cara. Basicamente isso, a gente vai estar simulando a jogabilidade de controle no teclado e mouse, que é diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, vocês estão vendo que eu tô andando em linha reta aqui. Eu vou apertar aqui pra ir pros lados. Eu tô sem o programativo, ó. Apertando pra ir pros lados aqui, vocês estão vendo que eu meio que não consigo andar aqui pro lado direito e continuar com a tela aqui pro lado esquerdo. Vocês estão vendo que eu não consigo fazer isso muito bem? Ó, meu personagem meio que vai acompanhando a minha tela. Então eu meio que não consigo andar em linha reta e ao mesmo tempo olhar para o lado, porque meu personagem meio que segue o mouse, ó. Tá vendo? Ele continua seguindo o mouse. Então mesmo eu estando apertando o W e o D aqui pra ir pro lado, ele vai numa diagonal e não vai totalmente de lado. E aí que vem a mudança que eu falei pra vocês, ó. Ativei aqui então, vocês estão vendo que já andando em linha reta já tá diferente. E agora fazendo a mesma coisa que a gente fez outra vez, ó. Eu vou andar em linha reta e vou conseguir pôr a câmera aqui pro lado, ó. Meu personagem não segue tanto assim o mouse como seguia antes, cara. Olha como eu consigo andar pro lado direito e só colocar aqui devagarzinho. Eu não preciso ficar ajeitando o meu personagem toda hora, velho. Vou tá mostrando com dois programinhas bem básicos aqui. Vou deixar os links na descrição aí caso você queira baixar também. Botei na tela aí pra vocês o primeiro que a gente vai tá utilizando, que é o programinha da UTIN, cara. Aquela marca que faz os teclados, os teclados analógicos, né? Que você consegue ter essa função de andar de lado sem programa nenhum com esse tipo de teclado, né? E meio que eles fizeram o próprio programinha deles pra quem não tem um teclado analógico poder andar de lado também no Fortnite. Cara, como vocês estão vendo aqui, esse primeiro programinha é bem simples mesmo, como eu falei pra vocês. Você tem aqui a opção de desativar ou ativar esse movimento duplo. Ativando, você já tá com aquele movimento de controle, como eu falei pra vocês. Aqui embaixo você tem como mapear as teclas aí, pra você que use em outras teclas. E aqui também você tem o ângulo de strafe, cara. O que que é isso? É o ângulo que seu personagem vai andar de lado. Quanto menor for isso, menos de lado ele vai andar. Tipo assim, se eu botar 0%, ele vai andar como se fosse normal. Tá vendo? Ele não tá fazendo nada diferente. Então aqui em 0% é como se não tivesse nada. Eu aperto pra ir pro lado e ele não faz movimento nenhum de strafe. Vou colocar aqui no padrão, que é 59%. Inclusive é o que eu recomendo que vocês usem. Isso aqui eles devem ter colocado, baseado assim, num número bom pra jogar Fortnite, baseado em Pro Players também. 59%, ó, o personagem já tem um strafezinho, ó. Quando você aperta pro lado, ele já dá uma andadinha de lado já, ó. Eu consigo fazer aqui, andar em linha reta, digamos assim. E mexer a minha câmera sem mudar o custo do meu personagem. Ou melhor, sem mudar muito o custo do meu personagem, né? E agora colocando aqui em 100% é o máximo, cara. A gente fica ainda mais strafando, velho. Anda muito mais de lado ainda. Aí vai de gosto de vocês, o que vocês acham melhor. Se quiserem usar o recomendado ali, é o melhorzinho. A Pedrinho, é permitido usar programas externos pra tá fazendo isso? Sim, cara. É permitido. A própria Epic Games já confirmou. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o post que eles fizeram sobre isso há muito tempo atrás. Aqui, rapaziada. O site tá traduzido pra português, então pode ser que tenha alguns errinhos aqui. Mas vamos lá. Remapeadores chave. No caso, remapeadores de teclas, né? Pra ser claro, remapeadores de chave são permitidos dentro do Fortnite. Os jogadores contam com essas ferramentas e determinados hardwares que aplicam o mesmo efeito para jogar. O espírito de nossas regras permitem que os jogadores reconfigurem os atalhos de teclado de uma forma que não seria possível dentro do jogo. Incluindo movimento duplo nos teclados. Então tá permitido sim, rapaziada. Mas eles abrem um parêntese, né? Digamos assim, rapaziada. Usar essas ferramentas para automatizar várias ações. Por exemplo, mapear um único botão pra colocar várias estruturas de construção. No entanto, não é permitido. Então, isso aqui que seria o macro, né? Isso aqui não é permitido. Porém, você ter o movimento duplo sim, é permitido. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como baixar esse primeiro programinha que eu mostrei pra vocês. E a gente já parte para o próximo. Então, rapaziada, pra estar baixando esse primeiro programinha aí da UTIM, é basicamente no site deles mesmo, que eu vou deixar aqui na desk pra vocês. Cara, a gente vai vir aqui, vai descer um pouquinho a página. Isso aqui vai estar em inglês, eu só traduzi a página. Mas você vai clicar aqui em baixar agora o programinha. Ah, e lembrando, rapaziada, tem que ativar essa opção aqui dentro do Fortnite, que eu já mostro pra vocês depois lá como faz. Mas voltando aqui na questão do aplicativo aqui, você vai clicar aqui em baixar e já vai aparecer o executável aqui pra você. Depois, vai dar um cliquezinho nele e vai ser bem simples aqui a instalação, né? Como eu já tenho ele aqui aberto, eu vou dar um OK aqui pra fechar. Bem de boas a instalação, não tem que fazer nada demais. Ok, ok, só esperar abrir agora. Ele já vai abrir o programinha aqui pra mim, ó. Pronto, já tá funcionando, não tem que configurar nada. Bem simples, rapaziada. E aqui você deixa nas configurações padrão, como eu falei, que eu acho que é o melhor, mais ideal. E agora aqui, rapaziada, vamos pro segundo programinha, que esse aqui é um pouco mais complexo, digamos assim. Ele tem mais configurações que você pode estar mexendo e deixando do seu jeitinho ali. O nome do programa é Keys2x Input, cara. Esse é o nomezinho, vou deixar o link aqui na Desk também. Já já eu mostro pra vocês como baixa. E, cara, agora lembrando daquela coisinha que a gente tem que mexer dentro do jogo pra funcionar, vocês vão vir aqui em configurações, vão vir aqui na aba de mouse e teclado e vão ligar essa opção aqui, cara. Ligar a opção bloquear método de entrada de dados como mouse. Então, liga essa opção e agora sim vai estar funcionando o movimento duplo aqui. Olha, rapaziada, por padrão já vem uma configuração aqui que você consegue estar andando de lado de boas, uma configuração normal aqui, que seria padrão também, né? Assim como do outro programinha lá que a gente usou. Porém, aqui você pode estar mexendo do jeito que você quiser, rapaziada. Por exemplo, se eu quiser que ele ande mais ainda de lado. Então, eu vou diminuir esse número aqui. Em vez de 24 mil, eu vou botar 15 mil aqui e esse aqui eu vou colocar 25 mil. Só que, tipo assim, com isso, você acaba tendo uns probleminhas, que eu já mostro pra vocês também, ó. Esse aqui eu vou colocar zero, por exemplo, rapaziada. Mas, mano, com esse lance de andar de lado ali, andar muito de lado, você começa a ter uns probleminhas. Por exemplo, ó, quando eu troco de lado muito rápido, meu personagem dá umas travadinhas. Então, você tem que chegar ali num padrãozinho muito bom pra não ter problemas. Mas, olha isso, agora eu tô andando muito de lado, tá ligado? Eu tô com, mano, muito absurdo, ó. Meu personagem vai totalmente em linha reta, eu nem preciso mexer a câmera praticamente, velho. Mas aí, pra começar a buildar, começa a ficar esquisito. Igual eu falei, o personagem começa a dar umas travadinhas. Porque não é a ordem natural, né, das coisas. Ele fica meio bugado mesmo, cara. Então, eu até recomendo que vocês usem o padrão. O link de download dele eu vou deixar aí na descrição, assim como o outro. Então, vamos aqui fazer o download dele. Bem de boas, bem levinho também. 56k bytes. Vamos já puxar aqui pra uma pasta. Que a gente vai basicamente, rapaziada, extrair esse arquivo que veio pra gente. Porém, você ainda não pode abrir ele. Você precisa baixar uma outra coisinha para que ele funcione, rapaziada. Que é esse programinha aqui chamado Vigem ou Vigem. Não sei como se pronuncia isso aqui. Mas vamos lá, vamos baixar isso aqui também. E já vamos instalar ele, cara. Agora é só clicar aqui no executável. Bem de boa, instalação bem simples. Aceite os termos aqui de uso, né? Já li tudinho, concordo plenamente. Esperar a instalação que é bem rapidinha, rapaziada. E agora sim, a gente pode vir aqui no nosso amigo Qs2x e abrir, cara. Já vai estar funcionando direitinho. Então, é assim que se instala o Qs2x aí, rapaziada. Bem de boa também. E, cara, eu acho que é basicamente isso, cara. Em relação às configurações aqui, eu acho que do Ultim dá pra você ir testando. Eu, por exemplo, eu gosto de usar em 100%. Eu não sei se, tipo, é o ideal, mas é o que eu gosto de usar. E aqui eu já vi que os pros variam bastante. Eu vou passar, por exemplo, a config de um pro aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha, as configs que eu tô mostrando na tela agora pra vocês é a do Epic Whale, cara. Que é o mano que eu reagi essa semana aqui no canal. Então, eu acho que seria interessante botar as configs dele aqui. Aqui em Strafe ele usa 2 mil. Aqui em Jagu, porque eu não sei a pronúncia disso aqui. 10 mil, 250 e 31 mil, cara. E essa config fica um pouco estranha. Pelo menos pra mim, fica um pouco confuso. Porque, tipo, você aperta pra um lado e do lado você aperta pro outro, o personagem dá umas travadas, cara. É meio estranho, ó. Você aperta pro outro, o personagem dá umas travadas. E pra ir pra frente ele vai fazendo meio que uma dancinha se você for apertando os dois botões. As duas teclas, né? É muito estranho, velho. E, tipo assim, pra construir fica muito bizarro, rapaziada. Porque você aperta um pouquinho pro lado, você já sai da build já. Porque realmente é diferente, cara. Fica bem diferente a movimentação, velho. Então, tipo assim, é questão de gosto e de treino mesmo aí. De ir aperfeiçoando, né? O jeito que você gosta, velho. Mas aqui com essa config, por exemplo, a gente anda muito de lado. Olha isso, rapaziada. É totalmente de lado, velho. Totalmente de lado, cara. Dá pra ir rotacionando aqui, ó. Sem olhar pra frente, ó. Sem olhar pra frente, cara. Totalmente de lado, cara. É bizarro, velho. Mas, mano, resumidamente é isso aqui, rapaziada. Os dois programinhas que os proprégeiros utilizam aí pra tá andando de lado no Fortnite. Eu, por exemplo, como não ligo muito pra andar muito de lado, pra fazer algo bem bizarro aqui, como o do Epic Rail, por exemplo, eu uso o UTIN lá mesmo, cara. Programinha UTIN. Porque pra mim é mais simples ali. Eu só clico, já tá funcionando, não preciso configurar nada. Mas boa parte dos proprégeiros utilizam o KISS 2X, cara. E, mano, é basicamente isso, cara. Eu peço aqui que se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar um likezão pra fortalecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me apoia na loja do Fortnite, que vai fortalecer demais o canal se manter de pé. Meu code é OPEDRO, cara. Tudo juntinho, assim como o nome do canal. Todos os links estarão aqui na descrição. E é basicamente isso, velho. Não tem mais muito o que falar. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!